Shalom Leculam, paz e saudações a todos. Vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Filosofia, Espiritualidade, Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia, Gnosticismo, Esoterismo e Ecumenismo, entre outros temas associados e relacionados. Nesta sessão em particular estaremos apresentando aqui o livro que compõe uma coleção denominada Hamishah, Humichei, Torá, destacando que o hebraico é lido e escrito da direita para a esquerda, o hebraico oramaico, então nós temos aqui Hamishah, Humichei, Torá, o Pentateuco, os cinco livros da Torá, neste caso em particular o primeiro livro da Torá, Bereshit, ou seja, conhecido no latim como Gênesis, aqui está, muito bem, Hamishah, aqui está, Hamishah, Humichei, Torá, Bereshit, ou Gênesis, esse é o Pentateuco, os cinco livros da Torá, cinco livros da Lei de Moisés, muito bem, agradecemos a atenção de todos vós e em breve estaremos apresentando outros importantes conteúdos. Estudar a Báculo Carleco, é muito, muito grato pelo senso de deferência e pelo prestígio concedido por todos vós ao nosso modesto trabalho. Muito obrigado a todos.